Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com esse homem aqui, seu Pedro. Bom dia! Beleza! Tudo bem? Prazer me conhecê-lo. Prazer, todo meu. Onde que nós estamos? O nome dessa localidade aqui? Rio Cade Pedra. Rio Cade Pedra. Qual é o município que é aqui? Rio Negrinho. Rio Negrinho, Santa Catarina, né? Rio Negrinho, Santa Catarina. Beleza. Então vamos aí até para nós escapar da chuva, para nós mostrar. O senhor tem uma relíquia aqui que funciona ainda, né? Funciona. O que é isso aqui? Olha, isso aqui é uma seraria movida a água. Está desde 1936 funcionando? Isso, construído por um tio do meu pai. Olha, o Rudolfo Torres. Só que é uma história longa que não tem nada a ver com herança, assim, né, cara? O Urbano Murara tocou muitos anos nessa seraria, mais de 20 anos. Aí, só que daí tinha o comércio na cidade, né? O comércio, o mercado, né? O modernismo foi entrando, né? Assim, as serarias modernas, né? E ali, aos poucos, ele abandonou. Ficou quase 10 anos abandonado. Só que, quando esse Urbano Murara comprou essa seraria, ele não se interessou em pedacinho de terreno aqui, porque ele já tinha uma fazenda aí para trás, né, cara? Então, daí, em 1952, que o pai entrou para cá também, daí esse tio, o mesmo, que era o dono, né, que é o construtor disso aqui, ele vendeu pedacinho de terreno para o meu pai. Murara desistiu da seraria aqui, ficou quase 10 anos abandonado, e o meu pai, ele trabalhava, fazia caroças antigamente, praticamente de favor para o outro tio dele, o Andrezinho Pichai, que morava aqui. Tinha um moinho aqui, né, primeiro andar embaixo, ele fazia caroças. O Urbano Murara já tinha o mercado, né, na cidade, né, e na época era tudo livre, a venda, né, de farinha, né, de farinha, de manhã, tudo, né, vendiam em sacos, né, sabe, sabe, sabe. Fecharam o negócio, fecharam o negócio, os dois, né, o pai, o Urbano Murara. Suziu esse negócio, aí nós puxamos para cá, porque a parte da seraria é a porta aqui, ó, e daí nós construímos esse alfão aqui, e puxamos mais um pouquinho, daqui, né, para cá, né, porque é tudo mais tracinho, né, porque daqui é distante, é a da, ó, não dá 500 metros, era outro moinho. Seu pai tinha um moinho também, para nós entender? Seu pai tinha um moinho também? Não, o moinho, um tio do meu pai. Ah, o tio do seu pai. O Andrezinho Pichai, sabe, porque eles eram os dois tios, tanto o Rudolfo Turek, porque a minha avó, né, a mãe do meu pai era uma Turek, mas era o dobro, o dobro, a caixa, né, aqui embaixo tinha uma represa, e hoje, hoje, não tem mais nada, só uma laje ali, mas era uma represada para dar altura. Um moinho de quatro andares ali, coisa mais linda do mundo, se fosse hoje ainda mais, foi desmontado, né, foi. Então, lá sempre tinha, a platinha tinha, é como se fosse escrito a carvão ali, tá, né, 1937. Um moinho de quatro andares, ele era oito, a mesma largura disso aqui, oito por, oito por dezesseis, isso aqui da vida, oito por dezesseis, mas quatro andares. nós subia lá em cima, quando era criança, nós subia lá e tremia tudo assim, por causa que, quando, era uma pedra grande assim, pedra, né, que molhia, trigo, né, sabe, e, e, liga, né, mas isso tremia lá em cima, mas bem feito, né, tudo, né. Vamos mandar mostrar a roda primeiro? Beleza, vamos mostrar onde é que começa? Ó, é muito importante. Hoje, essa, essa energia que ali fosse hoje ainda, nossa, esse moinho lá, né. O que que é aqui? Esse que o senhor está pegando aqui? Esse aqui é, é, é um puxador, é, pra, puxar água, pra abrir a composta, pra rodar a roda. Porque esse desvio que tem ali, a água tá, é, isso ali é isso. como é que eu, como é que eu faço pra mim mostrar, eu saio daquela porta ali? Pra mim filmar lá? Beleza. Ó, então eu vou puxar agora, puxou aqui, gente, ó, agora vai, ó, a água tá fora. Agora, a roda vai começar a girar. Tá. Vamos lá pra nós mostrar a roda primeiro? Porque é a roda que roda, pessoal, fica no vídeo, que nós vamos mostrar todas essas máquinas aqui, tem máquina até lá em cima. Tem, ah, nós vamos descer por aqui, ó, olha aqui, gente, nós vamos mostrar o que que é feito aqui. Tem um cachorrinho ali? Ó, então, essa máquina até tá ligada ali, ó. Ah, uma serra. É. Olha aqui, ó, pessoal. E aqui é a engrenagem, o início de tudo. É tipo, tem um relógio aqui, olha. É. A barra, o rocação. Olha só, gente, incrível. aí, aqui, ó. Tamanho dessa roda, a gente consegue ir lá perto do chachinho pra mostrar? Vamos lá, então. Ó, pessoal, tá rodando aqui. Ó, aqui já tá funcionando a serra, ó. Fica no vídeo aí, pessoal, não saia daí, que tem muita coisa boa pra nós mostrar aqui hoje. Vamos junto aqui, ó. Olha só, gente, todos esses equipamentos aqui, olha só, funcionar com a força da água. Ó, pessoal, vamos subindo aqui. Vamos junto. Tá tipo um guaxiba aqui, mas nem, nem, não, 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 o senhor nem esquenta, que pra nós o que importa. Nossa, gente. Seu Pedro, tem quantos metros essa roda aqui? Exatamente sete metros. Sete metros? Parece uma coisa de mentira, né? Né? Mas de, 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 de eixo, de eixo, três metros e meio. Três metros e meio, Mas é exatamente sete metros. Sete metros. Ó. Um olho bem fraquinho, cara. Agora, agora que a água tá forte, mas é uma, é uma, um suficiente pra chocar essa roda. E eu desconheço, me desculpe, o que tá devendo. É um riachozinho bem pequenininho, que não tem nome. Talvez tenha um nome, mas eu, eu não sei. Olha só, daí é desviado lá, né? É. E daí lá em cima, ó gente, Claro, ele desemboca no olho, cadê pedra aqui, mas é um fraquinho, né, cara? Gente, é show de bola. Então, é a manutenção, é o senhor que faz? Isso. Se acontece alguma coisa na roda, que o senhor arruma? Isso, eu arrumo, porque eu aprendi com o meu pai, né? Desde os 12 anos aí, imagina. Desde os... O senhor tem quantos anos mesmo? Hoje eu tô com 66. 66. É. Sou de 57. 57. Olha ali, gente, olha. Que coisa mais linda, gente, olha. e, quer ver, tem uma história interessante, essa roda aqui já é a terceira, a terceira roda. A primeira, ela tinha o mesmo tamanho, a mesma largura, só que a caixa, a caixa da primeira era quase o dobro, ali. então tinha uma represa pequena aí pra cima, e antiga, sei lá, madeira só com a roda águia, sabe? Tinha uma caldeira também, ali na caldeira, tá? E daí a segunda, a segunda roda, também já 50 anos, por mais ou menos, 50 anos, pouco mais de 50 anos, porque eu tinha 14 anos, 15 anos, quando o pai comprou a dona mirada, então daí a segunda, a primeira roda original, aqui é caída, pode ser tudo. Sim. Ficou só o cavaleiro, a estrutura principal, o eixo e as engrenagens, tudo original. Sim. Daí nós construímos a segunda roda, fizemos até um pouquinho menos, com 60 da hora agora, dá 70 ali da cá. Aham. E aí, quantos anos ela sobreviveu? E agora, se não me engano, se não me falo a memória, parece que era em 2019, 2020, agora, três anos atrás, daí ela despicou a segunda, e morulou, caiu tudo, caiu tudo. Só que essa roda águia aqui, nós, eu com o pai, com o irmão meu, Saurosa e Mimosa, palestina de um grande, nós fizemos, entalhemos lá fora, no pato ali, essa aqui, acho que era em 2000, 2021, 2000, 2001, agora já há 22 anos atrás, nós entalhemos ela, deixemos tudo, então eu e o meu pai, era colocar essa terceira roda, porque a outra já estava lá, já estava lá, né? Muito bem. Tá, e, só que daí, como já estava tudo pronto, ele estava tudo certinho, tudo, e daí, era acho que 25 de, 25 de junho de 2020, não me engano, na próxima, saiu, uma quinta-feira, sabe, saiu, e daí ele até, estava trabalhando, tinha visita ali, estava, cheirando um irmão, meu estava cheirando, ele até que o outro, meu irmão veio, e eu falei, pô mesmo, está caindo a roda d'água, foi no punho dele, estava tudo, não deu, caiu, só que, eu estava querendo parar, já, para desmontar a roda, e colocar a nova, ah, entendi, só que, não, em meio a esse tempo, daí, surgiu um serviço, meio urgente, de um amigo meu, uma pessoa de consciência, que, poxa, mas eu não posso ter visto em bota, vamos, vamos, empurrar um pouquinho para frente, já sabe, e nesse tempo, que caiu a roda, ó pessoal, é, o que faz da potência, porque, precisa de muita potência, para tocar uma serraria, né, só isso, mas daí o senhor me responde, lá dentro, só quero mostrar aqui, ó pessoal, é essa roda, bem grandona, depois uma outra roda lá, depois outra, e depois uma polia pequena, que é da ali que sai, vamos lá, só para nós escapar, para não molhar a câmera, então a matemática, que, quando nós construímos, coloquemos, coloquemos essas velas, máquina lá dentro, que é interessante, quando, quando, porque essa roda aqui, hoje, ela gira, ela está girando o normal dela, a locação dela é normal, se colocar no relógio, ela vai dar umas 5 voltas e meia, por minuto, essa roda, se marcar no relógio, ela vai dar umas 5 voltas e meia, por minuto, tá, só que tem máquina aqui, que, corre, os rolos, espeladeira, né, espeladeira, 4200 voltas por minuto, então é a matemática, né, a matemática, que, a, porque, a primeira engrenagem ali, grande, que dá quase 4 metros, ela, é o giro da roda, só que daí, o peãozinho, né, que tem ali, já é, já, já, multiplica em 10 vezes, entendi, ou tem mais uma pra cá, entendi, e aí, e aí, como o senhor mostrou aqui, né, olha só, aqui que o senhor dá a potência, né, isso, por exemplo, pra tocar a serra, é aqui, é aquela, a serra ali, gente, ó, isso, então, aí que tá, a diferença é assim, quanto mais água, eu jogar em cima na roda, mais potência vai ter, por exemplo, ó, eu vou puxar um pouco mais agora, ó, gente, ó, eu vou puxar, ó, vai mais água, pode reparar que ela vai, vai girar mais gira, e vai despencar agora, mas é, olha aqui, ó, ó, tá rodando, ela rodou mais rápido aqui, ó, isso, é, é normal, e só aqui também, aqui também é uma goceirinha, ó, isso aqui também é assim, é tudo ótimo, né, e aí, Pode desligar. Pode desligar. Pode desligar. Pode desligar. Vamos olhar aqui embaixo. Vamos aqui, gente. O pessoal lá está rodando. Aqui é o porão. Vamos descer. Vamos juntos. Gente, é pé em pé aqui. Você do canal vai descer com nós. Vamos juntos. Olha só, pessoal. Esse aqui é o Seu Pedro. Uma serraria Tocada Água desde 1936. Olha só. Então, a parte da marcinaria é para lá. Ah, a marcinaria é para cá, gente. E aqui que tem o engate. Ah, tá. Pois é. A serraria é para cima, no caso. Isso. Para cima, gente. Tchau. Então, eu costumo... Porque tem um motor, motor estacionário ali, que ajuda a rodar água. Ajuda a rodar água. Porque eu gosto de trabalhar com os dois. Depende do Rio Serra, eu gosto de trabalhar com os dois. Não só com a rodar água, porque a rodar água é... Daí lá vai a... Como diz um ditado que vai apanhando um pouco, né? Quando entra no... No pesado, né? Diminui. E com o motor junto, a velocidade é normal. Que nem se fosse... Força elétrica. Igual, né? Olha aqui, gente. Aí, aqui nós já estamos juntos. Olha. Incrível, gente. Incrível. Escute. É... Essas madeiras aqui é tudo lá do começo de 1936. A maioria dessas peças aí... Isso aqui é 1936. Aqui, ó. A partir daqui é tudo 1936. Essa aqui é a fábrica... A cenaria. É, a cenaria. É, a cenaria. Daqui pra lá, faz o quê? O... Acho que era, se não me engano, em... 1971, 1972. 50 anos atrás. Olha só, gente, ó. É. Incrível. Podemos subir? Sim. Olha só, pessoal. Olha ali, ó. Cuidado aqui pra não bater a ponta, né? Cuidado. Cuidado. Olha aqui, gente, ó. Tipo um alçapão, ó. A gente vai subindo aqui. Olha só, gente. Incrível. O cachorrinho deitado ali. Aqui, ó, pessoal. Ali é o rio. E ali é a serra. E daí o restante das máquinas aqui funciona com o mesmo sistema. Né? Aham. O mesmo sistema que tá aqui, ó. Pessoal. Olha só. É. É. O senhor tem um... Essa aqui é uma plana, é isso? Uma plana. Ih. Plane. Que nós fazemos... Daí eu deixo retinho, madeira. Aham. E... E daí a espessura, daí a outra ali, né? O que que é aquela ali? Cipiladeira. Cipiladeira. Olha, gente. Uma cipiladeira. Vamos mostrando as máquinas que tem aí pra frente, ó. Aqui uma serrinha, pessoal. Parecida com uma serra-fita, ó. Muito bom. E aqui a cipiladeira. Ah, aqui... Como ele tá no hemisfério. Isso aqui é uma tupia. Tupia. A única máquina aqui que não funciona ao mesmo tempo são essas duas aqui. As duas. Porque... Daí aqui é colocada a correia. Ah, tem que colocar a correia. Então... Olha aqui, gente. É... Tem só... Daí é desligado a serrinha, a fita aqui. Uhum. Para ligar. Isso aqui é tupia. Ó. Aqui nós fazemos... Aqui nós fazemos... Aqui... Fresa, né? Tá? O que que é fresa pro pessoal que não conhece? Fresa é... Fresa é... Pra fazer moldura. Ah... É. Ali, gente, ó. Isso. Moldura. E... Daí é tudo... Daí é colocado... Tirado os cantinhos, né? Eu tenho aqui, ó. O que que é aí? Ó. Ah. As peças da Fresa. Fresa assim. É... Mostra uma peça pronta pra nós. Ó. Que essa máquina faz. O senhor tem uma peça pronta aí? Ah... Tem. Ah, é assim? É isso aqui que ela faz, né? É. É isso, né? Tem umas peças prontas pra lá. Tá. Olha só, gente. Incrível. Faz peças redondas, no caso. Esse aqui é um modelo pra almofadas. Daí eu faço a moldura em volta pra porta, né? A almofada assim de porta, né? Daí faz a moldura em volta. É. Tá. Escute, quando nós estávamos lá fora, o senhor não terminou de contar a história pra mim? Lá do... Caiu a roda... Ah... Tá. Então... Caiu a roda... E... E como... Como essa, né? Daí vocês instalaram essa. Já, já. Daí... Daí foi rápido tudo. Em um mês e meio, mais ou menos. Eu com um sobrinho meu, nós... Mas... É... Conseguimos construir ela, né? Conseguimos uma bica nova, tudo, né? Daí era fácil, né? Porque... Estava tudo entalhadinho, já só montar. Pra fazer montagem, né? Daí a única coisa que ficou... Que é original, né? O eixo... E as engrenagens... Porque esse eixo... O eixo da roda... O... O pai sempre contava aqui, né? Que... Aqui pra cima e ali... É... Até o mato bão. Já ouviu falar de gabriúva, né? Gabriúva. É a madeira. Só que... Esse aqui daí não era gabriúva. Lá tem gabriúva... Esse aqui é o... 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 Sassafraz. Hum... Porque tem três tipos de sassafraz madeira muito boa, né? Tem o amarelo, tem o branzinho, tem o... O preto. E daí eles escolheram o sassafraz preto. O eixo. Do mato bão, o eixo. Não acaba nunca. É que nem embuia também, né? Geralmente, cada tipo de madeira, canela, embuia, sassafraz e pé e... São madeiras duras. Tem tudo... É. O... O amarelo não é muito bom. O branzinho já é bem melhor. E o preto... Daí não tem o que bater. Hum... Tá. Então, ó pessoal, pra nós entender. Essa parte aqui é a marcinaria, né? Ali é a serraria que nós vamos falar dela daqui a pouco. É. Vamos terminar de mostrar a marcinaria aqui? Tá. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Essa... Essa máquina aqui, como é que é o nome, seu Pedro? Esse aqui é o circular. Ah, uma circular, gente. Circular, né? Como... Como a maioria da... Da... Assim, da... Da... Então aqui... Então aqui... Aqui é uma marcinaria e uma serraria. Né? Marcinaria e uma serraria. Porque seu pai fazia roda de carreta. Como é que é? Ou carreta pra vender. Não... Carroças. Carroças. Carrocinhas também. Pequenininhas, assim, né? Eu tô vendo aqui uma rodinha aqui. Olha aqui, ó pessoal. E esse aqui, ó. Ó. Essas aqui são rodas de enfeite que eu tô fazendo, né? Pela... Olha que bonito. Daí assim, ó. Olha, gente. É. Daí colocar uma iluminária assim, né? É. Gente, que coisa de louco. Mas ainda tá em fase de acabamento. Isso aqui não tá bem... Não tá... O senhor é um artista, né, seu Pedro? Um pouquinho. Olha só. O homem é um artista mesmo. Não muito. Eu não vou só um pouquinho. Tá. Aqui, ó. Olha, gente. Aqui tem mais máquinas, né? Vou mostrar aqui. É. Essa máquina aqui, ó. Essa máquina, ela faz o... As espigas pra porta. Pra porta. Ahn... Ó, gente. Lá tem mais máquina. Lá tem mais máquina. Gente, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Gente do céu, umas doze máquinas. Tem umas onze e doze máquinas. Onze e doze máquinas. Tudo toca da água. Essa... Essa máquina aqui, ela faz... Numa passada, ela faz essa espiginha aqui. É, essa espiga aqui, gente, ó. Isso. Olha aqui, ó. Uhum. Ela fica fina ali. Isso. Aqui é outra máquina que faz. Isso. Essa aqui já é um fresa que faz ali na tupia. Na tupia. Ahn... Agora eu tô entendendo. Tá, é. E... Tá. Daí aqui tem a lixadeira. Lixadeira. Muito bem. Tela tinta. Olha aqui, ó. Eu até abrir aqui. Lixadeira. Olha, gente, tem a lixadeira. Tudo... Isso aqui, é a lixadeira. Tudo tocada água, gente. Tudo, tudo. Essa aqui, o quê que é? Isso aqui é um torninho. Um torno manual. Cara. Esse aqui é um dos mais antigos, sabe, né. Ó... Até eu fiz uma peça pra um vizinho nosso. Daí ficou, quase que dia ele buscar. É que que... Quebrou? Quebrou a... A pestinha dele, né. E daí, pra fazer o modelo certo, eu colei, como é super bom daqui, né? Olha aqui, ó, pessoal, pra você entender. Isso aqui é madeira, tá? Isso, daí ele pediu pra mim fazer uma peça nova. Ah, ele tornei aqui, ó, com esse fio aqui, ó. Gente, é incrível. E aqui, esse aqui era o... Fazer o torninho que o pai sempre... Daí eu aprendi com o meu pai de tornear, né? Cabeçote de roda, de caroça, tudo, né? Aqui, né? É o começo de uma roda, roda de caroça, é aqui. Esse aqui vira, ó, esse aqui vira, vai virar cabeçote dele, né? Cabeçote de carreta, gente. É, é, é isso, é. Gente, incrível. Isso, é. E pra fazer uma roda de carreta, por exemplo, usa tudo essas máquinas? Tudo. Olha o tamanho da roda de caroça, de carreta, que é roda. Olha aqui, ó, gente, ó. Dá um metro e meio essa roda aí, amém. Pois é, é, passa um pouco de... Passa longe de um metro. Passa longe de um metro. Esse carroção aqui, antigamente, o tempo do Urbano Murara, quando era um piazão assim, né? Um vizinho nosso, hoje ele é o Laércio Fierce, aqui. Ele, o avô do Laércio Fierce, que tem o, o, a casa de, de, que tem o rodeio aqui, né? Uhum. Eu rodeio, o, ele tá de pé daqui, né? É, o avô dele que, que puxava todas de metros. 6, 108 cavalos. Nesses carroção, gente, ó. Olha só, ó. Gente, incrível. Olha só. Então, é uma coisa assim que... Essas peças aqui de cima, vai tudo nas carretas, né? Essas peças ali, né? Isso, é. Daí tem aqui. É, esse aqui. Ó. Esse aqui ainda é um modelo. Um modelo. Gente do céu, olha só. E você veja bem, isso aqui é feito... Isso aqui, gente, pra você estar assistindo aí, é uma peça só, né? Ela não é uma peça montada, né? Não, não. É uma peça só. Tudo. Vai, tem que trabalhar nas quantas máquinas pra fazer isso aqui, né? Deixa eu dar uma próxima aqui. Então, essa aqui é uma peça original. É. Daí vai uma buzina aqui dentro, né? Vai uma buzina. Aham. Depois do eixo. Isso, é. Então, é uma coisa assim de... Não, é incrível mesmo, sabe? E detalhe que tudo tocado a água, não é tocado a luz. Isso aqui era uma peça feita lá em 1940. 1936, quando vocês começaram. Não, essa aqui já pega quase 40 anos atrás. Que eu ajudei ainda. Ah, ela foi evoluindo. Isso aqui foi o meu pai que... Que desenvolveu. Tornou. E daí, esses aqui já fui eu que fiz. E tem um modelo, né? Aqui, tudo na puradeira ali. É. Ali, né? Sim. Tem um modelo ali pra... Pra seguir. Pra seguir, né? Pra dar os... Os acabamentos. Isso. Ó, gente. Aqui tem outra, ó. Né? Outra máquina. Essa aqui, como é que é o nome? Furadeira. Uma furadeira. Porque daí, a maioria eu tenho tirado as coreias embaixo, né? Ah. A maioria eu tenho tirado as coreias pra cá. Pra não tomar muita força, né? Olha aqui, ó, gente. Entendi. Que não dá de funcionar tudo junto. Isso. Olha aqui. Que o senhor segura pra... Olha só que incrível. Aqui é um pouquinho... Aí ela já tá mais evoluindo. É colocado um a um, só encaixado. Não é pregado. Não, só encaixado. Claro, eu coloco uma cola, né? Ah. Uma cola, porque depois, quando eu fazer o acabamento, daí pra não puxar de volta, né? Uhum, olha só. É, essas aqui. Quanto o senhor vende uma roda dessa aqui, prontinha? Olha, essa aqui, ó, prontinha, ela tá em 120 reais. 120 reais. Tem as outras pequenininhas ali, né? Tem 90, 80. Porque a mão de obra é praticamente a mesma coisa, né? Não, só, né? Então, vamos supor, mas eu tô vendendo a 120 uma roda dessa aí. Pessoal, você vem aqui, quer comprar do senhor, tem que vir aqui. Aqui em Rio Negrinho, qual é a localidade que é aqui? Rio Casa de Pedra. Rio Casa de Pedra? Rio Casa de Pedra. Casa de Pedra. O Casa de Pedra, tá. Até agora tu me lembrou, CTG, Casa de Pedra, que tem no outro lado. Então... Como é que o pessoal conhece o senhor como aqui? Qual é aqui? O Milbao do Rio Casa de Pedra, o Marcineiro. Milbao? Milbao, é. Milbao, é. É alemão, no caso. Milbao, é. Olha só, gente. Então, é só uma curiosidade. Uma curiosidade, assim, que... É... A localidade aqui, Rio Casa de Pedra, surgiu... Que... Aqui vai dar aqui um quilômetro e meio, mais ou menos, uns 1500 metros aqui pra trás aqui. Aqui o Rio Casa de Pedra, né? Vai dar mais ou menos uns 15, 20 quilômetros até desembocar no Rio Preto aqui, né? Então aqui pra trás um quilômetro e pouco, né? Mas por lá de cá ainda tem uma cavernazinha, assim, né? Ali que é o formato de uma casa de pedra. Ah, casa de pedra. Sabe? Uma grutinha, uma coisa assim, né? Uma coisa, né? E a história conta, né? Sabe? O meu pai contava, né? Que disso surgiu o Rio Casa de Pedra. Pelo formato de uma... Casa de Pedra. Uma grutazinha ali, que é uma casa, praticamente assim, né? Uma casa. Fazendo assim, né? Engraçado, né? É incrível. O tempo dos índios, né? É. Aqui. Esse aqui o senhor faz também, né? Ó, gente, ó. Também, é. Como é que é? Essa aqui é na parte da marcenaria. Isso. O senhor vive da marcenaria hoje? Ou da serraria? De tudo um pouquinho, né? Tudo um pouco. Eu passo o dia inteiro fazendo um monte de coisa e quando passa o dia acaba não fazia nada. Não. Ó, então essa roda aqui já é... Ela já toca uma bomba, né? Sabe? Um pistãozinho assim, né? Olha só, gente. Não, ela é muito bonita. Mas essa roda aqui, eu tenho uma... Acho que tem cinco contores. Tudo só para fazer o acabamento. Isso aqui só é o suporte, né? Só para fazer. Mas daí, daí, o cavalete vai ser a... Então, a minha ideia é fazer essa... Uma roda. É... Para... Porque eu conheço várias... Várias propriedades assim que os caras têm um... Tem um... Uma canhara bonita para... Aquela peixe. Pente de peixe. Só que a água é meio fratinha, né? Essa água é meio fratinha. Para ter mais oxigênio para os peixes. Só que a minha ideia é... É... É fazer... Eu tenho certeza que dá certo, né? Sabe? Já... Já... Já programei tudo, né? Assim, né? Tá? Então... Essa roda aqui... Tocar de volta, sabe? Né? A... A quantia de água que... Que girar essa roda aqui... Talvez uns 80% da água... Dá para jogar de volta. E daí ela... A água caindo aqui, gente... Ela faz oxigênio para os peixes? Fazer com engrenagem. Vem ao contrário dali. Ao contrário. Então vamos supor... Essa aqui é da 80%. Daí... Daí... Colocar uma... Uma... Uma engrenaginha... Aqui. Uma pequenininha. Tá. Uma pequenininha aqui. E daí... No outro... No outro eixo... Uma engrenagem grande. Quatro, cinco... Vezes maior. Tá. No mesmo eixo... Uma roda... Ou dobro maior do que essa. E embaixo daí... Fazer um... Um... Tipo um coxete. Assim, né? Um... Né? Pra... Um depósito de água, né? Então a água que cai aqui... Ó... A água que cai ali... Essa é a loja... Lá embaixo. E... E daí... A outra... Vai correr os contos. Por exemplo, se essa aqui... A velocidade dela vai ser mais ou menos assim. Que uma roda a água... Quanto mais pequenininha... Mais... Velocidade ela tem, né? Quanto maior... Menos. É. Então... E daí... No caso a outra... Vai correr assim... Mais ou menos. Ó... Então ela vai ajuntando a água lá embaixo. Vai pegando a água lá embaixo... E derramar lá em cima. Pegando a água. De volta. Muito bom. Isso... Só pra ver... Isso aqui já é uma coisa interessante. Imagina a utilidade ainda, né? A ter a... Serventia, né? Olha só, gente. Incrível. E aqui... Ó... Bom... Vamos só... Pra deixar um pouquinho na tela aqui. É uma coisa... Ah, tá. Essa aqui é uma revista. Bacana. É isso aqui que eu... Já é a terceira. Que eu... Hum... Como a grande, gente. Né? Ela é uma... Ela é uma cópia... Uma réplica isso mesmo. É. Então... Aqui, ó... Pode ver aqui, né? Ó... Então... É... E eu vou fazer girar ali... Que fica... Fica bacana ali, ó. É, ó. Uhum... Olha só, gente, ó. Ah... Ah... É engraçado que essas rodas... É. A grande roda mais devagar... E as pequ... Quanto mais pequena, mais gira a roda. É menos... Mais volta. Isso aqui são as... Ó... Isso aqui são as... As marchas. As marchas. Ó... Então tem uma rosa lá embaixo que... Ela toca essa aqui. Uma pequenininha ali. Ela toca... Toca essa aqui. E... E as marchas. Então é engraçado, né? É os contra. Ó. Ah... Ó. Daí é posto assim. E daí, na medida que muda... Muda a... A cor reia. Né? Por exemplo, se aqui é... É... Bem reduzidona, né? Reduzida. Quando vai indo, vai... Mais... Cada vez mais rápido. Daí eu fiz com cinco marchas. A seraria original lá... Tá com seis marchas. Mas eu fiz aqui com cinco. Mais pra cá... Mais ligeiro. Mais devagar. É... Depende o ângulo, né? Ah... Depende o ângulo. Depende como é o formato no final depois, né? Né? Olha... A única coisa... A única coisa que... Não pode... É... É os contra. Os contra, né? O senhor tinha que ser estudado, né? Um homem desse tinha que ter... Tinha que vir à faculdade e estudar o senhor aqui, homem. Olha, eu... A NASA tinha que estudar o senhor, homem. Né? Meu Deus do céu. Um cara... Um cara... Eu contava uma piadinha que... Como fez? Era um... Uma... De Nilson da Cruz. Muito amiga ao meu, né? Aqui na Copa de Laço. Alguns anos atrás nós tivemos, né? No Galvão ali. Estivemos ali, né? Imagina, a maioria dos meus parentes ali. E eu também, também ali, cantando, né? Eu gosto de música também, cantando com... Com... Celinho Túrica aí da... Da... Dali a pouco, chegou o Denilson da Cruz, ali. Olha, seu Pedro. Olha, seu Pedro, você é o cara mais inteligente que... E o cara de pedra. É. Você é o cara mais inteligente. Ele já tinha tomado um pouquinho, né? Tá, 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 tudo na Santa Paz ali, né? Não... Não, não, isso aqui, né? Eu falei assim, não, isso aqui, né? Mas me baseando pelo... Pela... A profissão que eu tenho de marceneiro e na música também, um pouco assim, tacar assim, né? O senhor toca a música? Eu me considero... Eu me considero um... Uma... Uma... Um ser humano, assim, um pouquinho acima da média de um ser humano. A minha inteligência, né? Porque existem países bastante atrasados, né? Infelizmente, né? Sabe, né? Tem, né? Né? Eu falei isso pra ele assim, né? Sabe, não... Mas me baseando, assim, né? No geral, o senhor tá acima... No geral, eu tô acima da média, né? Tá, né? Beleza? Tudo mano. Depois eu fiquei pensando assim, né? Puxa, meu Deus. E agora? Puxa, eu deveria ter falado, dado uma resposta diferente pro Denilson, sabe? Mas eu agora fiquei triste. Porque eu tô amores, tipo, ó. Porque eu pensava que eu era o... O cara mais inteligente do mundo e agora tu vem falar que... Que é só um pouquinho acima da média. É. Aham, entendi. Então, sabe? Passou isso pela cabeça. Entendi, entendi. É, a gente... Porque a gente não é nada, né? É. Às vezes sempre a gente acha que é mais do que é, na verdade, né? Às vezes a gente pensa... E eu sou um músico, mais ou menos, assim, né? Eu sou mais ou menos. Mas eu não me sinto nada perto de um profissional. É verdade. Mas nada, 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 sabe? Mas nada, nada. Nada? Não, não. Agora a NASA vem estudar o senhor. Tá, aqui a madeira... Não hoje até nem tanto, mas o tempo do Urbano Morar era diariamente. Diariamente. Olha só, gente, aqui. Espera... Olha, gente... Porque antigamente seravam só madeira boa, né? Olha só, gente. Hoje tem isso ali. Olha o tamanho do carrinho, gente, ó. Isso aqui é um carrinho. A tora vem. E nessa serra aqui é serrada. É feito... Essas tábuas são feitas tudo aqui, ó. Mas é questão de minuto só. Vale a pena. Eu acho que eu vou ligar o carrinho. Eu acho que é bom o senhor ligar pra mostrar pra nós. Ah, só antes do senhor ligar, eu só quero mostrar a parada aqui. Olha aqui, gente, ó. Aqui as engrenagens. Ah, aqui é só as engrenagens daqui, né? Isso. Tá. O senhor pode ligar pra nós mostrar daí. Olha só, gente. Porque aqui não é só com a arroz da água, é com o motorzinho, mas não tem problema. Não, não, não. O motor junto também. Ah, aqui pega o motor no caso. É, porque é muito pesado. É pouca água ali. Ah, entendi. Olha só, gente. Aqui é uma serraria. Ela toca a água. Ela toca a água, gente. Se quiser, tá? Mas no caso é usado um motor pra ficar mais rápido. Vamos lá, gente. Ó, foi ligar lá. Ó, a gente já tá ligando ali. É outra comporta, né? Ah, é outra comporta. Daí ele mexido ali. Então, nós faz assim, ó. Aqui tem outro puxador. Ó. Olha aqui, gente, ó. Aí eu vou fazer funcionar. A gasolina é aí ou é a luz? A diesel. A diesel. Ah, lá, gente, ó. Lá é diesel, ó. Aí a gente já tá fazendo funcionar, ó. A gente já tá fazendo funcionar, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos junto. Ó, gente. É como era antigamente, ó. A gente já tá fazendo funcionar, ó. Ó, gente. Ó, gente. Ó. 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 Aqui, gente, que é as marchas, ó, que ele falou, ó, ó, tá vendo, ó, gente, é muito complexo, ó, gente, aqui, ó, vai serrar a madeira, ó. Ó, pessoal, de presente pra vocês que estão até as finais do vídeo. Ó, pessoal, hein, aqui, ó, as marchas, ó, que nós só olhamos lá. Ah, o carro, ó, o carro tá se mexendo, gente, ó. Ó, gente, sobe ali, tio, ele vai mostrar você, você andando, hein. Olha aqui, ó, gente, pra você ver a, ver a noção. Não, isso é mediante, ó. Aí, ó, gente, pra você ter uma noção que, ó, tá andando, ó. Na verdade, ele serra rápido, né, serra rápido, né? Isso, é, mas aí ficam as marchas. Depende a grossura que agora, você vê, eu vou colocar na, vou reduzir. Tá. É que nem uma lesma, pode. Tá. Olha aqui. Aí fica bem devagarzinho a tora. Escute, e aqui, tem a regulagem aqui, é sempre assim nessa velocidade? A serra? A serra acerta essa velocidade. Essa velocidade. Aqui é o carrinho que muda mais devagar, né? Não, não é que você não botou, né, não faz, né? Isso aí, ó, vamos voltar, é rápido. Ah, é? Ó, gente, vamos pôr pra voltar o carrinho agora. Ah, olha só, gente, ó, o carrinho. Muito bom. Gente, é uma engenharia muito grande, ó. Essa parte da marcha é tocada a água. A parte da serra é tocada no motor hoje, até pra dar mais, pra ser mais rápido. Pode desligar lá. Olha só, gente, é incrível. Uma tecnologia incrível. Uma tecnologia incrível. E uma parte da serraria ao mesmo tempo. Que chute, mano. Gente, eu acho que valeu muito a pena você ter ficado até o final. Essa questão da marcha aqui, ó. Olha só, gente. Essa aqui é a questão da marcha aqui, ó. Muito top. Aqui as regulagens, ó, gente, ó. Olha só. Ó a buzina. Muito bem. Ô, seu Pedro, pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor deixa pras pessoas, assim, uma palavra boa? Pro pessoal jovem que tá vindo aí. Olha, o conselho que eu dou é pra valorizar as coisas antigas, né? Porque do passado se constrói o presente. E do presente se constrói o futuro. Nossa, muito bom. Então, é... Esse é o melhor conselho que eu dou. Valorizar as coisas passadas. Valorizar, né? Principalmente de família. Sim. Porque eu sei a história do... Que o pai e a mãe contavam, né? Que o quanto os nossos avós, os desavós, sofreram pra criar os filhos, né? E, então, daí é... Valorizar o... O passado, né? Porque o passado se constrói as coisas antigas. Por exemplo, isso aqui, né? Já é um exemplo isso aqui, né? Que não vai existir mais, né? Hoje... Vai ter sucessão depois do senhor aqui? Vai ter alguém que vai tocar? Eu... Eu acredito que... Talvez não, né? Porque até eu ouvi o meu pai falar várias vezes, assim, pra amigos, né? Que ele acha que o Pedro vai ser o último pra fazer essas coisas. Ah, o seu pai já falou... Como é que é o nome do pai? O pai do senhor? O meu pai era o Alfredo Milbao. Ele faleceu em 2004. E a mãe, como é que era o nome? Paula. A dona Paula. Paula. Muito bem. E nós estamos aí registrando, valorizando o senhor. Eu quero parabenizar o senhor, viu? Meus parabéns. Que Deus abençoe o senhor. Bastante saúde. Daqui um ano aí, nós queremos voltar aqui pra filmar mais um pouco. Nós dar mais uma prosa aqui. Porque isso aqui é uma coisa que não existe mais. Né? Isso aqui é uma coisa. Então, aí eu vou contar uma rápida... Pode contar. ...do... ...do... ...do um amigão do meu pai, né? Sou mais de 20 anos atrás. É... Ele era historiador. Aqui, tá de Alex Grosso. Grosso. Que baita de um músico na época. Né? Que deleição. Muito amigo, ele, né? O meu pai também era músico, né? Então, ele... Daí ele... Contava as histórias do... Do São Pedro do Sul, sabe? Como começou o São Pedro e tal. Daí um dia... Estiveram aqui, né? Daí ele... Ele trouxe o... A história de São... O livro, né? A história de São Pedro do Sul, né? Como começou tudo, né? Eles estavam conversando lá no banco. E eu estava na pura dele, né? Eu vim da conversa dele, né? Tá, tá. Daí... Um detalhe me chamou a atenção. Que esse Alex... Acho que é Alexandre... Alexandre Grosso. Daí ele contou assim, né? Porque... Alfredo... Alfredo... Em alemão... Alfredo... 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 É... Quem não... Quem não valoriza o passado... Ele não merece o futuro. Falou tudo. Tá certo. Falou tudo. Tudo, tudo. Obrigado. Que Deus abençoe. Bastante saúde, tá? Obrigado. Nós queremos voltar aqui daí. Para todos nós. Para todos nós, né? Queremos daqui um ano voltar aí... Ver o senhor e tal. Eu vou filmar a roda aqui e eu já volto. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like nesse vídeo. Gente, foi lindo aqui. Foi maravilhoso. Quem não conhece o futuro... Não constrói o presente. E construindo o presente, a gente constrói o futuro. Pessoal, quero agradecer a vocês demais. Espero até agora nesse vídeo. Gente, isso aqui é uma relíquia, gente. Lá de 1936, construída. Nós estamos aqui honrando todo esse povo que veio antes e que fez isso aqui. Por isso o JJ existe. Para valorizar o passado. Tá bom, minha gente? Gente, agora a NASA vem estudar um homem desse aqui. Que você veja bem. Em 1920... E no ano de 2023, ele está aqui ainda trabalhando. Pessoal, deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. É assim, ó. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para você de outro vídeo no nosso sítio da Roça. É só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu, meu povo. Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.